DJ velho, arrebenta moleque, faz o que você sabe fazer de melhor, bota essa galera pra dançar! Toda hora eu só penso em você, o que eu sinto não tem mais explicação, tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer, a todo momento eu penso, 48 horas em você. Te amo, sou do novo fã clube, sou da galera do pote, eu sou do Tapanan, novo fã clube super pop, aonde o H de fogo vai eu vou atrás. Eu sou do Tapanan, da galera do pote, o mais novo fã clube super pop, eu sou do Tapanan, da galera do pote. Girandir, o verdadeiro rei do Tecnomelody. O que eu sinto não tem mais explicação, tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer, a todo momento eu penso, 48 horas em você. Te amo, sou do novo fã clube, sou da galera do pote, eu sou do Tapanan, novo fã clube super pop, aonde o H de fogo vai eu vou atrás. Eu sou do Tapanan, da galera do pote, o mais novo fã clube super pop, a galera do pote.